Já te disse O sujo das águas O brilho da luz da manhã Abrir uma nova porta Já te disse Que tudo o que é tremendo Que tudo o que é imenso Que tudo o que é bonito e sara Me faz lembrar o exagero Do teu interesse Do teu cuidado Do teu abraço Que me repare Me faz lembrar o exagero Do teu interesse Do teu cuidado Do teu abraço Que me repara Do teu abraço Do teu abraço